Música 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 E aí galera, curtam e compartilhem aí o vídeo, beleza? Música 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 Olha! Olha! Pode ir! Pode ir! Pode ir, vai! Tá patrão, hein? Que maluco, né? Olha! Agora estamos com patrão, hein? Tá melhor? Tá melhor? Aê! Carreguei de GG da Algaroba! Olha! 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 Compartilha, deixa o joinha no canal! Pois!